Bom dia, bom dia gente, como é que tá vocês, tá tudo bem? Que aqui tá tudo na paz. Eita galera, mais um vídeo aí pro nosso canal, viu galera? Hoje vai ser um vídeo de uma planta bonita, viu? O nome da planta é Rucélia. Conhece galera essa planta? Vamos lá pro canal conhecer essa planta, bora lá! Galera, eu quero agradecer a cada um de vocês que tá se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, ativando o sininho, valeu galera? Muito obrigado por tudo, valeu mesmo galera! Hoje eu vou falar dessa linda planta, Rucélia. Conhece galera? É uma planta linda, né? Olha as suas flores como é galera, é uma flor vermelha, comprida, em forma de um funil. Essa planta, ela pode ser plantada direto no canteiro, no chão, ou mesmo até em vaso. No caso dessa aqui, tá plantada num pequeno vaso, como vocês estão vendo aí, tá? Num pequeno vaso. Essa planta, ela cresce de um metro até um metro e cinquenta. Ela não cresce muito alto, porque ela fica mais pra rasteiro, né? Baixinha, tá? Ela gosta de se espalhar um pouco. E as pessoas plantam muito essa planta, mas em jardineira, né? Pra botar assim, em cima da janela, no batentezinho da janela, né? Aquela pedra da janela. E pega muito bem. A molhação dessa planta, galera, é duas vezes por semana. É uma planta que ela gosta de água e no mesmo tempo ela não gosta. Porque quando você for molhar, você não pode encharcar a terra, tá? Você deixa molhada a terra, mas não pode aquilo encharcado muito, tá galera? E molhar sempre as folhas, que é pra ela ficar mais fresquinha. E a floração dessa planta, ela começa a florir no início, no finalzinho do inverno e vai todo verão, tá? Florido, assim, essa beleza de flor pra aqui, como ela tá. E pra cá também tem muitas flores também. Olha aqui esse galhinho aqui. Vê como é que ele tá? Ela tem as folhas finas e a terra. Ela exige uma boa terra, galera, quando você for plantar ela no vaso. Porque quando ela vem da charca, quando você compra ela na charca de planta, ela vem sempre aquela mudinha pequena, em um saquinho prástico, tá? Aí quando você for plantar no seu vaso ou no seu canteiro, você rasga aquele saquinho de prástico. Não pode plantar com tudo não, tá galera? Não é bom não. Porque conforme quando você plantar aquele saquinho no vaso ou na terra, tudo bem, aquele saquinho de prástico, ele é furado. Mas mesmo assim, você jogando água em cima dela, pode acumular aquela água naquele saquinho ali, porque a terra do lado, tá? Fecha aquele buracozinho e pode ficar encharcado a terra e apodrecer a raiz dessa planta. E você pode até perder, galera, que nem eu acabei de falar, ela é uma planta que não gosta de terra muito encharcada não, tá? É, que nem eu falei duas vezes por semana. Desculpa, galera. E a terra que ela precisa é uma boa terra, tá? Você pega areia lavada de rio e mistura com strum de vaca, tá? E um pouco de terra preta e casca de madeira. Você faz aquela mistura e bota no local que você for botar essa planta, tá? Que ela, olha, se dá bem, tá? É uma planta que encanta o jardim onde ela tá plantada e chama a atenção de qualquer um pelas suas flores. Não é aqui tipo de flor, é uma florzinha bem comprida. Lembrando, galera, que ela tem de vários tipos, tá? Tem dessa aqui vermelha, tem da branca, tem da rosa, tá? E com certeza deve ter de outras cores por aí, tá? Aí, como é, sempre limpeza, galera, na raiz dela, a limpeza é fácil, tá? A limpeza dessa planta. Sempre ela costuma secar alguns talos, que é estalo velho, quando ela bota flor, ela costuma secar. Quando ela seca, você pode prestar atenção que não secou aquele talo no tronco dela, já vem vários brotos, tá? Dali, aí você pode também tirar a muda pra plantar em outro lugar que você queira. E aí você tira aquele talo que secou, tá? A limpeza é simples. Pra manter ela, galera, sempre verde. Sempre verde, esse que é o segredo, tá? Quem é jardineiro sabe disso, que tem que cuidar das plantas, tirar folha seca, pegar uma colherzinha de jardinagem, fofar a terra em volta da planta, né? E tudo isso aí é benefício que a planta precisa, tá? Pra pessoa ter uma planta de qualidade em casa, pra ela florir mesmo, gostar, só tem que tratar. Se não tratar, não fazer limpeza certo, aí fica difícil, né galera? Essa planta é uma planta de sol e também uma meia sombra, né? Ela pode pegar uma meia sombra também, porque eu tenho dela aqui, que ela pega a sombra aqui mais ou menos até meu dia, que é por causa do prédio, né? A sombra do prédio, tá? Aí o que acontece? Ela fica do lado contrário do sol, né? Aí quando o sol vem encostar nela, é o que? Meio dia, uma hora da tarde, por aí. Aí o resto da tarde, ela leva sol, tá? Se você deixar ela direto na sombra, ela não vai botar flor, galera. Ela bota muita pouca flor. Ela vai manter só verde, tá? Aí quando ela pega bastante sol, ela oferece essa lindeza aqui, ó, tá? É linda essa planta, ela é linda, eu gostei. Gostei. Pra vocês verem, galera, ó. Finalzinho da flor, ela parece um formato de uma estrelinha e no mesmo tempo um funil. Porque essa florzinha aqui, ela é furada, ela vai até aqui no pezinho aqui, ela é furada no meio. Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Não dá não porque ela é vermelha, não dá. Se vocês tiverem dela em casa, vocês prestem atenção, olha a florzinha dela, que ela é furada, é ouquinha. Até no pé, com uma forminha de estrela no finalzinho em cima. É uma coisa muito interessante a natureza, né, galera? Eu tenho ela, eu gostei dela, rapaz. Ela tem muita mudinha nova. Eu tenho uns pés ali que tá show. Eu vou tirar ela de lá e vou fazer muda, né? Essa plantinha aqui foi que jogaram fora. Se você visse como foi que jogaram ela fora, tá completamente morta essa planta, tá? Aquilo, show, show, acho que botaram muita água nela que ela ficou bêba. Ficou bêba, muito talinho seco, pequenininha, uns 30 centímetros só ela chegou, tá? Alguém comprou e achou que podia molhar ela igual às outras, né? Aí não deu certo. Aí viram que ela tava morta, não sei o que foi que houve, aí jogaram fora. Eu peguei aqui no... Foi aqui no condomínio. Jogaram naquele tubo de lixo, aquela bichinha chegou embaixo, bagaçou-se todo dia. Eu digo, rapaz, eu vi... Aqui não tinha dela. Aí eu peguei, tá? Passei aí uns 8 dias sem botar água nela, que é pra secar aquela terra que ela tava feito um pirão. Tava completamente quase morta. Ela tava bêba d'água. Deixei uns 8 dias ela no sol. Aí secou aquela água. Aí eu fui, tirei aquela terra velha e botei outra terra adubada. Que é, né? Que é essa aqui que vocês estão vendo que é uma terra de qualidade. A terra que eu uso nas plantas é uma terra de qualidade, tá? Aí, ó. Misturado com areia lavada de rio, que nem eu falei, pra ela, né? E fiz o tratamento dela. Como eu não tinha vaso grande, eu botei nesse pequeno vaso. Só pra salvar ela. E deu certo, galera. Eu salvei a bichinha. E hoje, tá aí. Acredita, galera? Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês não vão nem acreditar. Eu sei quem foi que jogou ela. Aí quando foi... Essa semana a pessoa passou por ela, virou em cima. Eu disse, hein, que planta linda. Eu tinha dela, eu comprei dessa planta, mas ela não deu. Não se deu lá em casa. E sabendo ele que era essa mesma planta. Aí eu fiquei quieto. Porque eu sabia que... Ah, como ele conversa muito comigo, eu pensei assim, caramba, ele vai pedir a planta, né? Se ele pedir, o que é que eu vou falar? Eu vou dar uma muda. Não vou dar a planta de volta. Eu vou explicar pra ele, pra ele não deixar acontecer o que aconteceu com ela. Aí ele ficou conversando, conversando, depois ele mudou de assunto e foi embora. Mas tá aí, essa planta foi dessa pessoa. E tá aí. Eu não vou dar fim a ela mais. Vou tirar bastante muda dela. E plantar nos canteiros. E cuidar da planta. Gostei. Gostei da planta. Vou levar uma mudazinha pra minha casa. Que essa aqui tá no condomínio, tá? Vou levar uma mudinha pra minha casa, que eu gosto muito de planta. E pronto. E não vou deixar acabar mais. Essa muda de planta, essa planta no meu jardim. Gostei, galera. Gostei. Agora é só manter ela. E pronto. Tá? Aí. É umas pequenas folhazinhas que ela tem. É de folha comprida. Né? E tá aí a planta. Galera, terminou o vídeo. Se você gostou do vídeo dessa planta, eu convido você pra se inscrever no meu canal, galera. Pra dar aquela força pra nós aí, valeu? E deixar o seu joinha. Tá, galera? E por último, você ativar o sininho. Que é pra toda vez quando eu postar vídeo, a notificação chegar até você. Valeu, galera? Tchau, tchau. Fica com Deus. E até a próxima, galera.